Essa chuva que chegou ontem à região é muito bem-vinda, já que a estiagem estava prolongada por aqui e o tempo quente e seco era um facilitador para as queimadas. Nos últimos meses, os focos de incêndio foram praticamente diários, o que provoca mais problemas respiratórios para a população, além de prejuízos para a flora e a fauna e até riscos de vida. Os incêndios em vegetação e lotes vagos estão castigando a cidade. Há exemplo deste, ocorrido no bairro Belo Horizonte. Nós notamos que nesse ano de 2020 o índice de ocorrência está bem alto, principalmente, eu não sei se é devido à pandemia que as pessoas estão ficando mais próximas de terrenos, que estão andando por áreas rurais e até mesmo crianças fazem algum tipo de queimada, alguma brincadeira que possa vir a causá-las. Então, esse ano, o índice de queimadas está muito grande. O Corpo de Bombeiros vem trabalhando, muitas vezes, durante o plantão, com duas, três, quatro frentes de trabalho em locais diferentes da cidade e região. O Corpo de Bombeiros alerta a população sobre os riscos da prática de atear fogo em terrenos, além de ser crime ambiental. Quem faz queimada está sujeito a sanções da lei. Então, está cometendo um crime ambiental. Agora, nós temos os danos ao meio ambiente e às próprias pessoas. Os danos ao meio ambiente, que nós não temos a vegetação queimada, vai destruir a vegetação e também pode matar animais silvestres. E outra coisa que nós estamos notando também é o grande aparecimento de animais silvestres na zona urbana. Animais que não apareciam antes na zona urbana, eles estão aparecendo agora. O bombeiro também está fazendo a captura de diversos animais, como cobra, tatu, cervos e outros animais. Até lobos mesmo, tem relatos que apareceram na cidade. E para o ser humano, a fumaça é tóxica. E nós já estamos vivendo uma pandemia em que o principal problema é o sistema respiratório. E com a fumaça, a pessoa tendo uma infecção, alguma coisa, pode vir agravar mais ainda esse problema. Então, a gente solicita a todos que tenham consciência. Nós estamos tendo o apoio da Guarda Municipal também, que ela nos apoia no sentido jurídico do problema. Sempre que tem um incêndio no lote vago, no terreno, alguma coisa na área urbana, a Guarda Municipal é acionada. E mesmo que não seja o proprietário que colocou aquele fogo, não se sabe a causa, a obrigação pelo Código de Postura do município é de manter o lote fechado e limpo. Então, há uma sanção jurídica em que a Guarda também entra junto com a gente. Os bombeiros pedem à população que chamem pelo 193, quando encontrarem o menor sinal de incêndio. Não faça queimada, denuncie quem faça queimada, não jogue lixo em terrenos baldios. E quem tem lotes ou áreas que estão sem construir, estão abertas, a gente pede que cerque e cuide do seu terreno. Hoje tem a cultura muito grande de o pessoal limpar o terreno com fogo. Ou mesmo limpa com a enxada e faz aquele amontoado e coloca fogo para poder. Isso aí pode ocasionar queimada, porque o fogo às vezes não fica só ali. Como nós estamos no meio de agosto, uma época de muitos ventos, uma brasa, uma coisa, pode ir para outro lugar. E indo para outro lugar vai causar um incêndio. Então, é preferível quando a pessoa perceber que já tem uma pequena fumaça, já acionar o corpo de bombeiros para poder fazer a extinção desse princípio de incêndio. Só para reforçar as informações do Corpo de Bombeiros, em caso de queimadas, você pode comunicar essa ocorrência pelo telefone 193. A Guarda Civil Municipal também possui um grupamento de meio ambiente que atende as chamadas relacionadas a foco de incêndios. O telefone da guarda é 153.